Boa noite pessoas, mais um programa aqui da Alma Luteria Tatuí São Paulo. Bem, nas andanças por aí a gente vê algumas coisas, alguns acessórios, alguns seguem a gente para sempre, outros nem tanto, mas o nome dessa pecinha é Topper, serve para encaixar na chave de acionamento do pedal, segundo eles dá mais proteção, o risco de você acionar errado é menor, porque tem mais área de contato, isso eu tenho que concordar, mas agora vocês vão ver, eu instalando rapidinho, perdão gente, a câmera aqui, eu instalando rapidinho aqui no BigMuffP, ok? Lembrando que o Fire Chronos já está com 1, Orange Ace com 1, Spring Verb com 1, no caso, acho que vocês não estão enxergando nada aqui, então no caso do BigMuff a gente vai fazer o seguinte, pronto gente, está montado, perdeu um pouco aquele charme do acionador prateado, mas ficou bem legal, e quanto ao Fire aqui, sem essa peça seria muito difícil acioná-lo, porque ela deixa um pouquinho mais alta, além de aumentar a área de contato com o calçado, então eu acho muito legal sim, e é isso gente, mas não antes de eu pegar a minha colinha aqui, agradecimento aos novos membros, vamos lá então gente, agradecimento aos novos inscritos aqui, é, Sandra Reis, legal, muito obrigado Sandra, Ricardo Bruxo, valeu cara, Ricardo Alves, Demetrios Dentini, Gerson Novaes, Jessé Alou, Jonathan Dutra, Luciano Cunha, DJ Rafael Silva, Eduardo Davids, Pedro Di Cavalcante, está aí um gamer de respeito, e Paulo Bertrand de Marth Reneman, ok? Acho que até eu me perdi com esse sotaque alemão aqui, mas aqui é assim mesmo, porque a gente não tem texto, a gente não tem script, a gente não tem nada, é, então gente, eu só montei esse vídeo curtinho aqui para mostrar um pouco sobre o topper também, é, o preço dele, é, dependendo da origem também, né, porque China é bem mais, mais barato, apesar de você ter que esperar um pouco, é, dependendo você consegue ir para um preço justo, e, não vou dizer que é um acessório indispensável essas coisas, não, não tem nada a ver, mas, sem sombra de dúvidas, é, melhora muito, melhora muito a vida do músico, com certeza bem, gente, é isso, muito obrigado por tudo, acho que eu já falei demais aqui, é, um abração a todos vocês, e, os novos inscritos, Sandra Reis, Ricardo Bruxo, Ricardo Alves, Demetrius Dentini, Gerson Novaes, Chessé Alou, Jonathan Dutra, Luciano Cunha, DJ Rafael Silva, Eduardo Davids, Padre Pedro de Cavalcante, Pedro de Cavalcante, Paulo Bertrand de Mark Hanneman, isso, muito obrigado a todos vocês aí, novos inscritos, e, espero que gostem que, que a gente troque conhecimentos, é isso aí. Então, gente, vou encerrando o vídeo por aqui, porque, realmente, o assunto é curto, não tem muito o que dizer, e vai muito do bom senso da pessoa, então... mas, eu acredito que em pedais menores, que tem menos estabilidade no chão, eu acredito que seja uma boa opção para você montar um setup de respeito com segurança, ok? Um grande abraço a todos aí, e, é isso, Alma Lutieria, Tatuí, São Paulo, fui! E, é isso, Alma Lutieria, Tatuí, São Paulo, fui!